A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deputada Irine Lopes, está deixando o cargo para se candidatar à Prefeitura de Vitória. Ela será substituída na pasta pela socióloga e pró-reitora de extensão da Universidade Federal de São Paulo, Eleonora Menicucci de Oliveira. Segundo o site do Palácio do Planalto, a presidenta da República, Dilma Rousseff, agradeceu a dedicação de Irine Lopes ao longo desse período e lhe deseja boa sorte em seus futuros projetos. A presidenta deseja ainda sucesso a Eleonora em suas novas funções à frente da Secretaria, responsável por políticas que têm contribuído para melhorar a vida das brasileiras. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto